Olá, sejam bem-vindos à Universidade Livre do Professor, um espaço de formação e pesquisa que visa contribuir com o crescimento acadêmico dos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Este espaço foi construído a partir de um galpão que foi revitalizado. A Universidade Livre do Professor está localizada na cidade industrial de Curitiba, na rua Ulisses Aurélio Vizinoni, número 1465, dentro do Parque dos Tropeiros, junto a uma área de mata nativa. Este espaço faz parte do Complexo de Centros de Desenvolvimento Profissional, criados na cidade, situados de forma descentralizada. A Universidade Livre do Professor foi inaugurada em 4 de agosto de 2020 e contou com a presença do Prefeito Rafael Greca, do Vice-Prefeito Eduardo Pimentel e da Secretária Municipal da Educação Maria Sílvia Bacila. A inauguração deste espaço foi transmitida pela internet. A universidade possui uma área de 4,1 mil metros quadrados. Este complexo conta com um auditório com capacidade para 300 pessoas, seis co-workings pedagógicos, laboratório multimídia, anfiteatro, banheiros, espaço para alimentação e estacionamento. A formação profissional na rede municipal de ensino acontece por meio do programa Veredas Formativas, que possibilita ao professor escolher a sua trajetória. O profissional pode acompanhar a sua inscrição e certificação através de um aplicativo. Neste momento de pandemia, as formações estão acontecendo de forma online, mas assim que as condições sanitárias permitirem, na Universidade Livre do Professor, poderão acontecer palestras, oficinas, workshops e seminários. Música Música